Um mutim instalou esta segunda-feira no Centro de Detenção de Imigrantes de Yonga Hill, a 95 quilómetros da cidade de Perth, na Austrália Ocidental. Os reclusos rebelaram-se incendiando as celas após uma aparente tentativa de suicídio de um iraquiano de 22 anos. O homem terá sido encontrado na cela com ferimentos graves, sendo depois transferido para um hospital de Perth em estado crítico. Segundo os média australianos, cerca de duas dezenas de bombeiros conseguiram controlar o incêndio. Mais de meia centena de polícias foram destacados para o local para apaziguar os reclusos. Este não é o primeiro mutim no centro de Yonga Hill. O último ocorreu em março de 2015. Um homem ficou em estado crítico.